E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou levar vocês na casa da minha amiga minha. Ela trabalhou comigo, ela saiu do trampo, né? E eu vou lá beber, enquanto as nossas filhas brincam. Vamos lá, você vai brincar bastante. Tem o gatinho também. É gatinho, é gatinho muito carinho. É, peraí, peraí. Vai fazer carinho no gatinho? Uhum. É. É muito carinho. Mamãe, mamãe, gatinho, coro? Uhum. É muito frio. Não é frio não, ó. Tá um frio da pega e nem é inverno. Nem é inverno ainda e tá frio, esse frio. Muito frio. Que lindo que você é, meu Deus. É meu irmão, tinha, amor. Ah, é? O que aconteceu com ela? Ela tem alergia, né? Ai, tô. Ó, essa aqui. Ah, é? Quase, quase, quase. Tive que se fazer o gato. Ela deu uma crise de fósseis. Que eu não sabia que ela tinha alergia, né? A few moments later... Corra no Neko. Neko. Neko no Corran, né? É. Neko, Corran, ó. Uou! Uou! Tete. Uou! Vi como Vitória e vi como vida, né? É. Ai, Kira, tu tá filmando essa bagunça aí, pelo amor de Deus. Deixa eu filmar mais. Não, vai ser! Eu tô só no YouTube. Não faz isso, pelo amor de Deus. O meu olho tá aberto. Vai aqui. Meu Deus. O Mimi também tá com aqui bem na perna, Mimi. Eita, pega! Gente, tamo no dia seguinte. Olha o que o gato fez. Tá sujo aqui, Mimi. Deixa eu ver a mão. Qual que é? Esse? Oh, my God! Oh, my God! É, gatinho, gatinho, fofinho ou não? É, né? E o gatinho machucava ela, ela chorava. Quer dizer, ela só chorou da mão. Mas aí ela chorou, né? E depois queria brincar mais com o gatinho ainda. Ai, meu Deus! Aí o gato machucou de novo na mão dela. Ela chorou mais. Aí depois ela continuou brincando com o gato. Aí depois foi na cara, né, Vi? Eu tinha um negócio aqui, tipo um pano na mesa. Eu falei assim, eu vou colocar esse negócio aqui que na verdade você coloca no vidro. Porque, assim... Porque eu quero. É, tá bom. Fica feio? Fica! Fica ridículo? Fica ridículo. Mas então por que eu vou colocar? Porque é foco na bunda. Aí depois eu vou colocar um pano aqui. Porque, na verdade, assim fica melhor pra limpar, né? Porque esse daqui, ele é bom pra limpar. Pode ser o efeito da ressaca? Eu não sei. Pode ser. Possível. Mas aí eu vou coisar esse daqui. Que tem um cabelo ali. Eu vou coisar esse daqui e vou colocar o pano em cima. O pano de mesa, né? Em cima. E pronto. Aí quando sujar esse aqui fica limpo. Fica facinho de limpar. Esse é o meu plano. Dois mil anos depois. O que? Bem, você vai olhar a B? Até quando eu aguento, né? Por isso eu pego o café. Tava dançando. E aí, gente? O que obtivemos da loja de roupa? Eu peguei uma calça pra mim no trabalho. Eu paguei... Cadê? 980 ienes. E eu comprei esse daqui que é pra minha cama. 1.200 nele, tá? Que ele tá em promoção. O pijaminha, tá? Tem a parte de baixo também. É 1.500, barato, não é? A toquinha, achei muito fofinha essa toquinha também. Ela tem umas toquinhas, mas é pra passear, né? Esse daqui é pra ela usar, pra ir na creche. Como eu uso bicicleta pra levar ela na creche, trabalhar. Então ela pega a friagem, né? Ela pega o vento gelado na cara. E vai começar o inverno, então... Aí, 780 ienes. Esse daqui é a luvinha. É... 780 ienes também. E o gorrinho. Ele tem um braquinho aqui, ó. Que você enfia a outra ponta do gorrinho pra cá. Aí sai por aqui, ó. Tá? Ele... É... 980 ienes. Beleza? Isso aqui foi o que pegamos da loja de roupa. A loja de roupa Shimamura, tá? Se vocês vierem pro Japão, eu recomendo essa loja. Porque ele é barato, tá? Barato assim... É, é barato, gente. Comparando com as outras lojas, né? Eu acho o Shimamura muito barato. Tem plus size, né? Eu uso plus size, tamanho grande, ó. 4L. E aqui, a roupa do Japão aqui é pequeno. Então 4L pra mim, roupa americana, seria uns 3L, sabe? Número menor. Vocês estão me entendendo? É tipo isso. As roupas do Japão é pequena o tamanho, tá, gente? E também porque eu sou gorda, né? Eu sou enorme de gorda. Mas enfim. Foi isso, tá? Uma alergia muito louca. Então eu fico coçando meu nariz igual um... Sabe? Não. Pegamos Marmitex. Marmitex famosa, que é do Sukiya. Tá? O restaurante Sukiya. Só que a minha boca é rachada. Chega o inverno, é terrível, gente. É terrível. Peguei um de... Peraí. Criança. Curry. Ó. Tô falando difícil. Pra ir ver o brinquedinho, que obviamente ela já abriu. Esse é com kimchi. Tá? Que em japonês fala kimchi. E não kimchi. Kimchi. Kim. E no... No completo de criança, vem a comida. Aí vem o suco, que você escolhe ou de frutas ou de maçã. Eu peguei o de maçã. E mais maçã. Pra ela comer. Tá? Minha filha adora frutas, tá, gente? Aí eu peguei um docinho pra me dividir com ela. É mousse de chocolate, tá? E esse daqui é uma sopa que eu adoro. Sopa chamada tondiro. Com carne de porco. É muito bom, gente. Eu super recomendo vocês experimentarem tondiro. Aí tem esses negocinho que você pode pegar à vontade, tá? Esse daqui é gengibre. Um gengibre diferente, né? Não sei se ele tem um nome próprio. Tá? Isso é a nossa janta de hoje. Beleza? Ok. Bom, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Um inscrito chamado MilPSP. Ele ou ela, eu não sei se é homem ou mulher. Comentou num vídeo meu. Deu a ideia, né? Pra mim falar no começo do vídeo frases em japonês. Só que eu acho que eu vou falar no final, tá? Deixo nos comentários se vocês preferem no começo ou no final, tá? Estou com dor de cabeça. Ou minha cabeça dói. Quando, em frases em japonês, quando você coloca o deixo ou o maço no final, depende da frase, tá? Muda também quando você pode maço, quando você usa maço ou quando você usa deixo, tá? Mas, por exemplo, atamagaitai desu. Quando você coloca o deixo no final, fica bem educado. Pode ser também só atamagaitai. Mas, não é que não é educado o sem o deixo. É mais pra amigos, quem você tem um pouquinho de intimidade, sabe? Aí você pode usar sem o deixo, tá? Beleza? Eu vou parando esse vídeo por aqui. Foi só mais um Daily Vlog. Espero que vocês tenham gostado. E eu tô pensando em fazer playlist de músicas que eu curto. Separar por categorias, tá? O que vocês acham? Tem ideias pra vídeo? Deixem nos comentários aí pra mim, por favor. E é isso. Valeu pra assistir. Falou pra vocês e fui. Ok. Yeah. Ok. Ok. Tchau.